Olá, ouvintes! Estamos aqui para continuar, não é? Um pouco mais, falando um pouco mais da história de Santa Bárbara do Oeste. Vamos falar um pouquinho sobre a Praça Central. O que nós temos conhecimento é que no final do século XIX, por volta de 1896, a primeira praça foi construída. Esse terreno da área central é o terreno que a dona Margarida da Graça Martins doou para a Cúria Paulistana, na Igreja Católica, que compreende todo o entorno da Igreja Matriz de Santa Bárbara, praça Rio Branco e praça Coronel Luiz Alves. É um espaço doado por dona Margarida da Graça Martins. Comenta-se que, claro, teve árvores... Nós temos artigos na Câmara de Piracicaba que vão falar que lenheiros, que pulseiros estavam tomando conta de alguns terrenos, que não estavam deixando o povo lenhar, que lenhar quer dizer, ia buscar lenha para acender seus fogões em casa, para fazer comida. Mas, de certo mesmo, é que no final do século XIX, nós vamos ter, então, a primeira pracinha. Sabemos também que a Igreja Matriz de Santa Bárbara sofreu uma reforma para os anos 70 para 80, por volta de 1875. Essa que é a capela, deve ter chegado até 1909. Depois, ela começa a ser reformada para ser construída a torre, por volta de 1912. A torre vai ser completada por volta de 1918. O relógio sobe em 1925, a família de Sirius vai fazer a doação. E o acabamento interno também. Já o padre Nicopelli já assume essa reforma. Nós vamos ter aí muitas histórias. Antes, logo na primeira capela, ali ao lado, nós tínhamos o primeiro cemitério da cidade. Essa polêmica que os americanos vieram, e que não puderam ser sepultados ali. Eu acho que o cemitério que tínhamos no centro da cidade era da Igreja Católica, comandado pela Igreja Católica. E os evangélicos que chegaram não queriam ser sepultados ali mesmo. Então, consta em um dos artigos americanos que, como era costume, a primeira dona Beatriz, ao falecer, o Cornel Asa Thompson Oliver pede a autorização e faz o sepultamento lá na sua fazenda. E as suas filhas faleceram em seguida e assim por diante. Mas nós vamos saber que esse cemitério, aqui do centro, quando a praça foi reformada, foi organizada, ele vai descer. Então, eles fizeram um cemitério praticamente da rua hoje, por dentro de Moraes, entre a Graça Martins ali. De um lado, a Dona Margarida, do outro, a Santa Bárbara. Esse cemitério também depois vai lá para a Casa da Criança, e só em 1906 é que vai ali pelo centro da cidade, ali onde é o nosso cemitério, na Avenida Perla Bairro. Essa praça foi feita, ela era talvez mais de um metro do nível atual. Era uma praça alta, teve coreto, muitas árvores. E a grande reforma dessa praça foi, porque no começo ela tinha, inclusive, era cercada de arame farpado, porque animais não adentrassem. Nós vamos ter o prefeito Plácido Ribeiro Ferreira, logo que assume aí nos anos 30, ele vai começar uma grande reforma. Diz até num artigo de jornal que no segundo dia de seu mandato, ele já começou a pôr as máquinas para trabalhar. Cortaram-se todas as árvores, foi rebaixado o nível do que é hoje, entre a Dona Margarida e a Santa Bárbara. Foi feito um novo desenho, tinha um caramanchão. É caramanchão. Eu sempre brinco na história de Santa Bárbara que ninguém puxa o R em outras coisas, mas no caramanchão da praça todos puxam. E na verdade não é mesmo, é caramanchão. Então, aprendam essa. Vamos lá. O caramanchão central era o porta-aviões, que foi demolido em 59 para dar lugar à fonte. E a primeira praça tinha, então, uns caramanchões de um lado, do outro. A Rua Floriano Peixoto atravessava, cortava a praça. Daí o porquê ela tem a ser uma praça hoje com dois nomes. Porque a Praça Rio Branco seria acima da Rua Floriano Peixoto, no entorno da Igreja Matriz. E quando, da morte do coronel Luiz Alves, em 1936, a parte de baixo da praça recebe o seu... Essa homenagem póstuma foi dada a ele, dando o nome à praça. Hoje a praça é emendada, hoje não tem mais a divisão. Então, ficou uma praça com dois nomes. Mas então, entendam que Praça Coronel Luiz Alves era a linha da Floriano Peixoto para baixo, até por dentro de Moraes. Ali é o Prudente. E, da linha até a General Osório, ali é a Praça Rio Branco. Muitas outras coisas aconteceram nesse período, que depois de fechado, foram construídos os caramanchões. Depois foi inaugurado o busto do coronel Luiz Alves ali no centro, entre um e outro, em 4 de dezembro de 1958. Eu estava ali. E depois o prefeito Jubina, nos anos 60, constrói aquele mitório subterrâneo, o barzinho e o coreto na parte alta. O busto do coronel foi para dentro da praça. Nós tivemos também o Dirceu Dias Carneiro inaugurando o busto de Dona Margarida no cantinho, ali na esquina da Dona Margarida com a Prudente Moraes, com o início da Avenida de Cílios, naquele canto. E só em 4 de dezembro de 1967 é que foi o busto de Dona Margarida. Veio o monumento mais acima. É uma campanha que o Lions fez dos restos mortais de Dona Margarida lá do cemitério da Consolação. Veio aqui para a nossa área central. Foi uma campanha a pedido do historiador Antônio Grunde Oliveira. Antônio Grunde Oliveira foi um grande historiador que pesquisou muito, autodidata como eu, e ele gostava muito da história de Santa Bárbara e ele pesquisou, escreveu muita coisa, muitas histórias nós sabemos pelos escritos de Antônio Grunde Oliveira. E uma das suas vontades era que os restos mortais de Dona Margarida viessem aqui para a praça e fossem transladados para a cidade. E isso ocorreu, então, em 1967. A praça foi passando por outras reformas. Nós tivemos, quando do fechamento da rua ali onde foram construídos os caramanchões, foi desviada a pista para frente da igreja. Então, houve um espaço muito grande em frente à igreja. Ficou por muito tempo, então, os carros subiam a Floriano do Peixoto, subiam, passavam em frente à igreja, desciam um pouco a Santa Bárbara e voltavam na Floriano do Peixoto. Isso foi até a grande reforma, depois dos anos 80, que o prefeito José Maria reformou toda a praça e aí foi fechado, então, aquele espaço. A história da praça é muito rica, cheia de muitas nuances. O que nós queremos mostrar é que a fonte, depois construída em 59, foi inaugurada em abril de 1959. Ela começou a ser demolida em dezembro de 58, o Caramanchão. E a fonte foi inaugurada em abril de 1959 pelo prefeito Benedito da Costa Machado. Essa fonte encantou muita gente por muito tempo e na grande reforma dos anos 80 do prefeito José Maria, ela foi retirada e a praça foi remodelada. Então, eu espero que eu tenha comentado um pouco para vocês a história da nossa praça e comentar que existe até hoje nas bibliotecas um livro chamando Memória Urbana da Maria Cecília Nogueira Linnardi, que era professora da Unimap, com uma pesquisa que eu tinha desenvolvido sobre a praça e um trabalho dos alunos. Então, foi feito um livro. Então, a nossa praça, inclusive, aqui em Santa Bárbara tem, inclusive, um livro que conta um pouco de toda a sua história. Tá bom? Por hoje é só. E até o próximo programa.